O alvo, a ponte pro alvo, vai deitando, devagar, joelha, vai lá, joelho, bote a mão esquerda no chão. Tira o dedo e gatilho, comandante. Deite. Vai lá, estica o braço. Tira o dedo e gatilho. Bora, não limpa a mão, não. Não, bota o vermelhinho lá no alvo. Ai, furei minha testa. Não acredito. Isso, perigo, perigo, perigo. Porque ela chegou muito próxima do rosto dela. Tá bom, pode parar. Ai, já tá bom. Calma o SAMU aí, SAMU, 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 SAMU aí, rápido. Precisa desesperar. Não. Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai.